Nunca te errei, agora melhorou um pouquinho mais Marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Todos os dias Eu viajo no coré Com a caneta azul E uma caneta amarela Eu pedi minha caneta Eu peço por favor Quem me encontrou Me nega dela Caneta azul Cheio de caneta pelo amor Caneta azul Tá marcada com a minha letra Azul caneta Azul caneta Caneta azul Caneta azul Tá marcada com a minha letra Tá marcada com a minha letra O que é isso? O que é isso?